Oi gente, tudo bem? Sou Jane, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao canal Jane Prochete. O vídeo de hoje, olha, como vocês estão vendo, eu já tava embalando aqui essas encomendas pra colocar no correio, mas eu resolvi vir gravar porque o canal tá parado, sem vídeo, gente, e eu tô sem conseguir gravar passo a passo. Agora, nessa reta final aí, desse ano, vai ser bem difícil, tava até pensando em gravar pequenas peças aí pra vocês, sabe? Só coisa assim pra mesa, caminhos de mesa, trilho de mesa, ou americanos, porque peças grandes eu não vou conseguir gravar mais, mas eu vim mostrar aqui pra vocês e mostrar ali o que eu tô produzindo também. Olha, eu já tava até aqui dentro, eu tava tirando as medidas da caixa, mas eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês. É, eu vou tirar da embalagem pra vocês verem melhor, tá? São quatro jogos de banheiro que eu confeccionei a semana passada, e ontem eu acabei colocando aqui pra colocar hoje no correio. Vou tirar e vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu puxar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu vou tirar aqui, gente, e vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui não tem passo a passo, esse jogo. Eu faço ele por cabeça mesmo, assim, por cabeça, por minhas bases, né? Então, eu faço ele. Eu vou falar pra vocês o valor, né? E também vou falar pra vocês... Aqui é o tapete da pia. Esse jogo é lindo, gente, maravilhoso. Ele confeccionado no fio, que nem tá esse aqui, 85% algodão, essa base. E só essas rosinhas aqui, que é barroco, é o bailarina, e esse verde aqui é o gramado. Ele confeccionado, gente, assim, ele tá 300 reais esse jogo, tá? Desse jeitinho, são três peças. Ó, tapete do pé do vaso. Coloquei aqui a etiqueta. Vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo, tá? Ó, o contato da etiqueta GG Laser. Esse aqui é o rosa candy. Candy, né? Tudo barroco. Bailarina barroco. Só a... Essa parte aqui, que é nos 85% algodão. Que é o verde água. Mas, ele todo no barroco tá dos... É... 380, tá? Então, aqui o pé do vaso. E aqui, ó, a tampa do vaso. Bem lindo, né? Esse jogo, ele é maravilhoso, perfeito. E eu faço ele aí com as minhas medidas, né? De... É... Não vou fazer passo a passo pra vocês, porque ele é chatinho de fazer. E eu não tenho esse tempo. E é isso. Eu achei maravilhoso esse jogo, gente. Tenho esse aqui. Que aqui no canal, tem o passo a passo da tampa... É... Tapete da pia e... Pé do vaso. A tampa do vaso eu não gravei. Mas a tampa do vaso é igualzinho ao tapete da pia. O que você vai fazer é só uma carreirinha. Aqui, deixa eu ver se esse aqui é a tampa do vaso. É. Ó. Só essa parte aqui, ó. Que você vai fazer sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pra tampa do vaso. Pros tapetes, pros outros tapetes, é... Você vai fazer oito carreirinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Esse aqui é o pezinho do vaso. Olha que lindo, gente. Esse jogo, ele é maravilhoso. E tem o passo a passo aqui, ó. Tá vendo? Ele não é todo redondinho. Ele tem essa... Essa parte aqui, ó. Eu vou falar pra vocês o valor que eu vendo. Aqui... É... Oito carreirinhas no preto, né? E o vermelho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito também. E o bico de acabamento. Eu amo esse joguinho aqui, gente. Coloquei as etiquetas da empresa GG Laser. Aqui, ó. Ficou show de bola. E aqui... Esse aqui é o... Tapete maiorzinho. Na verdade, é o tapete da pia. É um jogo que ele não é babada. E ele é bem lindo. Bem lindo, bem lindo mesmo, esse jogo. Esse jogo aqui da Mini, ele tá custando... Cento e sessenta reais, tá? Cento e sessenta. Esse aqui. Eu gastei... Um cone... De... É... Quatrocentos e... Cinquenta e dois metros pra fazer a parte preta. E... Pra fazer a parte vermelha, eu gastei um quilo. Então, foi um quilo e... Seiscentos... E... Quinhentas... Quinhentas gramas, tá? Tem esse jogo aqui... Que tem passo a passo também no canal. Fazia tempo que eu não faria eles. E a cliente, ela pediu dois. Pediu esse aqui. E também o rosa. Esse aqui eu acho maravilhoso esse jogo. Olha. Tem aqui as aplicações e tem passo a passo, tá? São dois tapetes... Iguais. Ó. E a tampa do vaso. As cores que eu utilizei foi... Cru. Utilizei esse porcelana. E utilizei esse marrom café. E tem ele também aqui, ó. No... No rosa. Nesses tons de rosa aqui. Que ficou... Mar... Maravilhoso, gente. Maravilhoso, gente. Esse rosinho aqui. Olha. São também dois tapetes. Olha que lindo. Aqui as aplicações. As florzinhas brancas. Os botõezinhos. Coloquei aqui as etiquetas também. Da empresa GG Laser. Usei nesse aqui os barbantes d'orta, tá? Pra confeccionar esse aqui. Usei o rosa claro. O rosa médio. E usei o pink. Pra confeccionar esse daqui. Esse aqui eu fiz até um pouco maior. Né? Porque eu não sei lá o tamanho do banheiro da cliente. Eu fiz esse aqui um pouquinho maior. Olha. Mas, gente. Esse tapete até como centro de mesa. Fica maravilhoso. Maravilhoso. E tem passo a passo aqui no canal. E aqui a... Tampa do vaso. Olha que lindo. Tá assim a maçadinha porque tava dobrado, né? Eu já vou embalar. Já vou colocar no correio. E vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Então, ó. São quatro jogos pra mesma pessoa. Esses jogos aqui eu tô vendendo ele a cento e oitenta reais. Cento e oitenta, trezentos e cento e sessenta, tá? Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo, gente. Tô fazendo aqui um jogo de banheiro azul. Tô fazendo aqui também um kit pra cozinha. Capa de liquidificador, batedeira, iFry e espremedor. Esse pano pra uma prateleira, esse paninho. E também vai ser uma passadeira. Vai ser nesses tons de cinza, cinza claro, cinza chumbo e preto. Esse kit aqui vai pra uma cliente. E esse aqui já vai pra outra. Jogo de banheiro joaninha. Que já tá pronto, só precisa fazer o arremate. Juntamente com esse aqui que vai pra outra, que vai pra mesma. Esse aqui é de uma. Esse aqui vai pra outra, tá? Quando tiver pronto, eu venho mostrar direitinho pra vocês. E esse kit aqui eu venho mostrar. Porque vai, né? Que vocês se interessam aí pelo passo a passo. Como vai ser rapidinho e fácil, né? Que vocês aí eu consiga trazer pra vocês aí o passo a passo. Tá bom, gente? Então, o vídeo é esse. Bem rapidinho. Só pra mostrar como eu tô por aqui. Atarefadíssima. Aí eu vou usando os materiais e vou fazendo. E vou tirando daqui. E vou trazendo mais. E é isso. Por aqui as coisas não param. Espero que vocês estejam todos bem. Me perdoem pelo sumiço. Mas tô sempre por aqui. Lá no Instagram postando sempre fotinhas pra vocês, tá? E também lá na página no Facebook pra venda. Tá bom, gente? Tem os grupos. Se vocês quiserem participar. Tem os grupos no Facebook também, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E até mais. Tchau. Tchau.